O ministério profético de Ezequiel começa com uma visão impressionante da glória de Deus. Estas revelações são chamadas de teofanias e frequentemente acompanham o chamado e a confirmação de um profeta. A visão dos quatro querubins aqui do capítulo 1 tinha o objetivo de encorajar os judeus no momento em que grande parte de seu país jazia em ruínas devido a invasões sucessivas e muitos dos habitantes estavam cativos numa terra estrangeira. Para esses oprimidos, parecia que Deus não mais estava no controle. Parecia que Deus não se importava com eles. O povo deixara de ver a mão de Deus no curso da história. Eles não estavam cientes de que um propósito divino, soberano, estava atuando nos acontecimentos da mesma forma que sempre estivera no passado. Então, a visão do capítulo 1 foi dada para mostrar que um poder supremo controlava os negócios dos governantes terrenos e que Deus estava no comando de tudo. Este era o objetivo geral da visão. Hoje, saiba que Deus não apenas está no controle da história, mas também está no controle e está à frente de sua vida. Sim, Deus se importa com você. O Deus que governa desde o céu não é um senhor ausente. Ao contrário, Ele quer ser o senhor da sua vida. Permita isso hoje e que Ele o abençoe. E aí Obrigado.